Oi Guilherme S.P. Ooooooo, olha minha reta! Papo reto, palavra se encrupa Gente aqui não presta Vê pouco, segura a guarda chuva O meu papo é reto para o Z calcado Se aqui pelo certo e o errado ele é cobrado O meu papo é reto para o Z calcado Se aqui pelo certo e o errado ele é cobrado O que você tem a reta na bala eu rasgo sem dó Que os moleque é quente, tá velato, né? Mas só que tá diferente Só não tá meu carro e dá dó dos Z calcados Que tentaram atrasar lá do pi Que te pina reta na bala eu rasgo sem dó Que os moleque é quente, tá velato, né? Mas só que tá diferente Só não tá meu carro e dá dó dos Z calcados Que tentaram atrasar lá do mano Vai segurar Explode Verso eles Da cavalo Existe Um Estouę com essa? Affora